Tá faltando a voz, tá em casa hein, barulhando todas as favelas Hoje é baile na ruinha, hoje é baile na Marconi É baile na 17, é baile na Nitro Point Hoje é na ruinha, hoje é Barconi É baile na 17, é baile na Nitro Vai, 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 vai maldita Tentando na pica, sarrando na pica Avança, avança, vai maldita Loucona de bala, prendendo a buceta Na onda do lançar, avança, avança Vai maldita, loucona de bala Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid Paulino Eu sou a Ingrid Tamir E se você ainda não é inscrito nesse canal, já vai se inscrevendo aí Porque esse vídeo hoje vai estar o que, amiga? Sensacional! Isso aí, sensacional! Era já pra se pôr aqui no meu canal, outras vezes, né amiga? Só que o vídeo ficou mó bosta, mas então nem vejam É, nem vejam E hoje a gente vai fazer a tag quem é mais provável no rolê Tipo Vamos lá, Ingrid Paulino Então tá, vamos lá, vamos lá Amiga, sem Primeira Quem é mais provável casar no rolê? Amiga, as duas Calma aí A gente fez a tag errada Ah, eu escrevi três Paulino Pega o caderno aí, véi Nossa, que brava Primeira pergunta Quem é mais provável casar no rolê? Ingrid Tamir Muito provável Eu acho que eu fiquei casada, vamos ver só Gente, eu fiquei casada com o rolê Próximo É Quem é mais provável ficar de vela no rolê? Não Seu cu Ai, não Eu sempre fico de vela Mentira, sou eu Mentira Ah, você sempre fica de vela Eu que fico, amiga Eu fico mais de vela Na The Choice É aquela primeira que você foi Aham Sou eu, gente Mentira Quem é mais provável Dar perdido no rolê? Ingrid Tamir Não, amiga Você É você Ah, eu nem tô perdido Dá sim Olha gente, na The Choice Ela me deixava sozinha Pra ir ficar com a prima dela Que os menininhos que ela tava pegando Tira, tira E a amiga bloqueou de novo Aham Quem é mais provável Ficar louca no rolê E ligar pro isso? Ingrid Tamir Que, o Zé Que você tá Que eu tô mais louca que eu, amiga Mas não, amiga Mas quem é mais provável Ligar pro ex Você Eu não Eu não chego nesse ponto Nunca recaída Nunca? Jamais? Nunca? Eu nunca namorei Nem eu Quem é mais provável Desmarcar o rolê Porque não tem roupa Ingrid Tamir Isso porque ela chora Eu choro Ela chora, gente Gente, eu choro de raiva Vocês tinham que ver o rolê Quando a gente tinha brigado Você lembra da resenha do Dudu? Lembro Eu não curo porque eu não tinha roupa Quem é mais provável Chegar em alguém no rolê? Nossa, tu é cara Tu é cara Eu não tô nem aí É... Quem é mais provável Talaricar uma amiga no rolê? Nossa Tá, amiga É... Não, gente Mas tipo assim Talaricar Tipo Amiga Entre aspas É amiga A amiga Que é a amiga Tipo assim É tipo... Mas... Quem é mais provável Fugir de casa Pra ir em algum rolê? Ah, não Mano Quem é mais provável Não pegar ninguém em festa? Que... Amiga, sou eu Sou eu? Nunca na vida Tu não quer... Chega um todo que quer te pegar, amiga Sou eu, gente Sou eu Triste realidade Quem é mais provável Beijar uma mulher no rolê? Nossa senhora As duas As duas Não, você eu não beijo Eu não pego mulher Não, amiga Mentira Pegar a mulher eu não pego a amiga Ah, eu também não Gente, a coisa Aconteceu É... Quem é mais provável Trair o namorado no rolê? Infelizmente Não, gente Eu nunca namorei Então, tipo assim Mas, por isso Que eu não namoro, né Porque, tipo É... Quem é mais provável De arrumar treta no rolê? Não Essa daqui Sem dúvida Sem dúvida Você lembra o dia lá do... Você lembra o dia do escolar? Nova! Eu não sei ficar calada, gente Não sei É... Quem é mais provável Beber do copo De quem não conhece? Depende, Zé Eu acho que você Eu brigo só quando eu conheço a pessoa Mesmo assim Depois eu fico, tipo Meu Deus do céu Será que tinha alguma coisa No copo do conhecido? Eu sou Quem é mais provável Chegar atrasada? Não, eu chego atrasada Você lembra quando eu ia pra sua casa Eu chegava Ela ia me chegar cedo Eu chegava atrasada, dona Mas eu sou mais pontual do que ela Mas pra tema assim de rolê Eu acho que quando eu ia pra sua casa Eu chegava mais atrasada É... Quem é mais provável Fazer drama? Nossa, sempre Me liga chorando Quem é mais provável Se apaixonar pelo tchucu do rolê? Infelizmente Gente, velho Tipo, não é porque E a última Por última Meu Deus do céu Quem é mais provável Fumar macanha no rolê? Ela Gente, eu não sou Não, gente Tipo, eu não Eu nunca 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 fui Não usei nada disso Mas, tipo assim Eu acho que eu sou mais doida, né? Eu ia ser mais doidada Mas não Mas, tipo, gente Eu não Não tenho vontade Mas quem Eu acho que seria mais provável Seria eu Mas, gente Essa foi as perguntas Se você gostou Vai deixando o like aí Deixa o like aí Deixa o like pra ajudar Nossas redes sociais Vão estar na descrição do vídeo, né, amiga? Segue lá, galera Segue lá Chia Chia Chia, chia Brota, brota Pia, pia Do que, gente? Se vocês querem que eu trago A minha linda aqui de novo Claro Vocês querem, gente Com certeza, né? Quem não quer? Coloca aí no comentário Ideias de vídeo E se vocês quiserem que eu trago de novo Essa Quem é mais provável Comenta aí Pergunta Quem é mais provável e tal Que a gente traz de novo Esse vídeo aqui pra vocês no canal E é isso aí E um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau